A CPI das Águas foi instituída em fevereiro e o prazo inicial para a conclusão das investigações seria o final de junho. Como problemas técnicos adiaram em três meses as primeiras reuniões, os deputados decidiram prorrogar a CPI por mais 60 dias. Também ficou definido que a CPI irá se reunir duas vezes por semana e os depoimentos serão tomados sempre às quartas-feiras, às cinco horas da tarde. Como o ritmo de trabalho deve ser acelerado, também ficou definido que o deputado Carlos Chiodini será o subrelator. Até o final de agosto, eles pretendem convocar várias instituições para os depoimentos. A primeira deve ser o Ministério Público do Estado no próximo dia 11. A abertura da CPI foi motivada pelos desdobramentos de uma operação desencadeada pelo GAECO, o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado do Ministério Público. Nós vamos ouvir primeiro o GAECO, vinculado ao Ministério Público ou Ministério Público Estadual, que trouxe à tona todas essas questões polêmicas que gerou na questão da CPI, os possíveis desvios na municipalização da água. Então nós vamos ouvi-los primeiro porque na nossa avaliação eles vão nos trazer, inclusive, elementos importantes para os outros depoimentos que a CPI no futuro vai ouvir, como a CASAM, como o próprio Tribunal de Contas do Estado e a Prefeitura, na época as lideranças vinculadas à Prefeitura do município de Palhaça. Vai nos explicar de que forma que se deu o processo lá, é isso que nós desejamos fazer, para que possa, de fato, servir de exemplo. Nós temos vivenciado no Estado de Santa Catarina inteiro um desmonte do sistema estadualizado de público de água e saneamento e nós queremos discutir, a partir do caso de Palhaça, discutir o Estado de Santa Catarina como um todo.